Brevemente, num planeta perto de ti. Eu passei 15 anos como piloto de teste da AR. Não é ciência atómica. É exatamente o que isso é. São umas botas atómicas. Carrie, desliga o cérebro e agarra-te. Isto é extremamente perigoso. Nem sequer vais numa faixa para botas atómicas. Desculpa. Queres vir tu a guiar? Não, quero viver. Carrie, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Desculpa, Carrie. Fuga do planeta Terra. Nos cinemas 29 de Agosto.